Ele sabe o jeito de agradar Um sorriso brincando no olhar Me fascina com seu jeito de ser Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Ela passa e o tempo faz parar Quando fala, é música no ar Me conquista querendo ou não querer Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua tudo vai ficar Descobri que o amor é azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra mostrar Mas você divide Na luz do luar Ele é tudo que faz bem ao coração Ela sabe que brinca nos meus sonhos Todo tempo nos versos que componho Ele sabe que estou em suas mãos Ele é tudo que faz bem ao coração Quando bater na porta deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua tudo vai ficar Descobri que o amor é azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra mostrar Mas você divide Mas você divide Na metade Um desejo no olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo que faz bem ao coração Ela é tudo que faz bem ao coração Ele é tudo o que faz bem ao coração